É, isso aí, o Thiago Filho falou, essa zaga tá uma avenida, Pablo e Fabrício Bruno, muito ruim, inclusive, disse ele, Alexandre Peixoto, membro do clube também, mandando alô aqui, vocês acharam que a zaga do Flamengo hoje, assim ó, eu acho, galera, sinceramente, que a gente tem que dar um desconto pros caras que quase não jogam, né? Pablo e Fabrício Bruno hoje... Mas sabe, tá, mas tudo bem, a dupla de zaga foi mal, né? Você acha que eles foram mal? Eu acho que não, pô, eu acho que não, acho que a dupla de zaga... Eu acho que o sistema defensivo, em alguns momentos, vacilou muito, inclusive no gol do América Mineiro. Sim, filho, mas aí é todo o setor. Então, não são só os dois, gente, precisa pensar nisso, tinham quatro caras lá, lembra? Inclusive, Diego Ribas, comendo mosca, enquanto os caras faziam uma tabelinha entre dois jogadores. Mas o desconto que eu dou é que os caras estão sem jogar, eles jogam eventualmente, a cada 15 dias, a cada 20 dias. Não é a mesma coisa do time que joga toda hora, né? Vocês concordam com isso? Não, e hoje a gente também tava com um ponto vulnerável, que era exatamente a presença do Diego, né, cara? A gente não tava com a volância absolutamente fechadinha. Cara, tanto é que ele perdeu algumas bolas e isso acabou ocasionando alguns contra-ataques pro América. O Diego parece o Nazário jogando pelada, né? Cara, teve uma hora que parecia que era pelada de final de semana, casado contra solteiro, todo mundo depois da feijoada. É impressionante, né? É que ele hoje abusou, ele abusou da proteção de bola, ele ficava protegendo a bola esperando a falta. Só que tem hora que não é falta e a galera rouba a bola dele. Isso é prejudicial, é uma coisa que, olha só, é uma coisa que ele não aprendeu, que jogador mais velho é matou, soltou, matou, soltou. Se não soltar, aí a molecada te derruba por trás toda hora. Aí, por exemplo, o juiz, você tem sete lances desse, aí cinco é falta ou duas não é, irmão. Aí o cara vai lá dentro do gol, faz o gol. Aí adianta ficar fazendo chororô? Adianta ficar gritando que não foi falta? Para de fazer essa jogada que é muito melhor, você não corre o risco, cara. É, então, não sei se vocês lembram, mas teve um lance agora no final do segundo tempo que o Diego, num lance de ataque, cara, conseguiu jogar a bola pra trás e armou o contra-ataque dos caras. Ele não dá mais, né? É, sério, assim, ó, sinceramente, tem várias coisas na vida que eu não faço mais. Por exemplo, Roberto, na verdade, eu já treinei basquete quando eu era adolescente. Ah, não, para, meu irmão, pelo amor, Petit, tá de sacanagem, maluco. O cara tem 1,49m, cara, tu jogou basquete aonde, sabe? Pelo amor de Deus. Seu Roberto Nazário, eu era armador do meu time, que é o cérebro do time, né? Aquele que cria. Então, você jogou no time de anão, cara, porque, porra, não é a time essa, mano. E eu fui chamado, lá na equipe do primeiro ano, do segundo grau, como sendo a arma secreta do meu time, no Intercolegial. Tá, mas quem tem o saio como arma secreta oferece um tiro na cara, porque, porra, é para a Olimpíada, né? Só isso, Roberto Nazário. Só que agora, com 40 anos, eu reconheço que eu não jogo mais do que eu jogava com 14, 15 anos, 16, né? O Diego, infelizmente, o que eu vejo, assim, o Diego é esforçado? Não tenho nenhuma dúvida disso. O Diego é um bom líder. Cara, eu gosto muito do Diego, como ele se propõe ali a dar cara a tapa, né? No momento difícil é o Diego que aparece. Mas o Diego não dá mais no campo, né? Na realidade, quando a gente coloca o Diego para jogar, a gente está expondo um cara que se dedicou tanto ao Flamengo e agora está fazendo feio dentro de campo. Tem limite para tudo, né? O próprio Diego Alves falou no podcast, essa semana aí, uma semana, dois semanas atrás, mas nós não somos eternos. E eu achei muito legal essa fala do Diego Alves, né? Porque, pô, o Diego Alves está velho também, goleiro envelhece, né? Todo mundo envelhece. Não tem jeito. Roberto Nazário hoje não consegue dar um pique na padaria da esquina, Petit, como dava há 40 anos atrás, por exemplo. É normal. Isso é biologia, é o físico, né? O cara não pode. O cérebro, a gente lembra, a gente pode lembrar do Oscar Niemeyer. Niemeyer, com 102 anos, estava produzindo obras espetaculares, o cérebro dele funcionando há mil, mas você lembra? O corpo estava todo entravado numa cadeira de rodas porque ele não conseguia mais se mexer. Ele estava enganando o goleiro. O físico não acompanha o cérebro, não tem jeito. Nem o Cristiano Ronaldo consegue hoje mais. Você não acha que... E acaba comprometendo o volume de jogo, tanto na construção, quanto no momento em que você precisa destruir a jogada do adversário. E ele insistentemente fica protegendo a bola, chamando a falta. E é exatamente o que o Petit falou. De cada sete jogadas, duas não serão marcadas à falta. Vai criar um contra-ataque perigoso. E o Flamengo quase tomou um gol por conta disso. Não fosse o Fabrício Bruno, que alguém falou aí que a defesa não funcionou. Os caras hoje correram muito atrás em função do que estava acontecendo no meio. O Flamengo hoje, por característica, não tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta, nem ninguém que fizesse o papel deles. E por isso a bola aí voltava muitas vezes. Tem que dar um desconto, que esse é o time reserva. Não tem, repito, essas duas peças que colocam a bola no chão, eles fazem com que o jogo rode de um lado para o outro, segura a onda. O Flamengo tinha que ter adotado a postura de ficar com mais calma, até tentou, de ficar com mais calma e começar a correr na boa. Só que a gente não tinha essas peças. E o que acaba dificultando, o jogo estava franco e deu muito trabalho para a defesa. Que quem falou aí que a defesa não jogou nada, eu respeito, mas não concordo. A defesa hoje, inclusive, atuou bem para caramba. Não tinha outra saída. Não tinha um comercial nos anos 90, o Leandro Nazário deve lembrar, que o cara perguntava assim, sua TV é Sharp? Lembra? Essa parada? Sharp! Sharp tem mais de 30 lembras da marca, né, Pedro? Pô, eu acho que esse maluco aí viu o jogo em outra televisão. A marca não era Sharp, não. Olha aí, Magalhães, que é membro do Clube Coluna. Eu queria lembrar, galera, que não deu like ainda. Fecha o bate-papo aqui embaixo. Porque no aplicativo do YouTube você tem que fechar o bate-papo para clicar no botãozinho com o dedão para cima. Aí você clica com o dedão para cima, que se ajuda a maior e a melhor transmissão brunegra a aparecer para novos usuários. Magalhães Bernas, que é membro do Clube Nazário, falou, Nazário, minha cunhada também é Nazário. Pô, vamos manter contato aí. Vamos ver. De repente é meio aprim. Se tiver um dinheirinho, aí a gente pode ir fazer um bate-bota. Se for dura, deixa para lá. Um grande abraço. Tamo junto. Eu queria aproveitar e perguntar para a Magalhães se a cunhada é Nazário, mas ela era cunhada mesmo, ou ela já foi cunhada um dia? Porque sabe como é que é a família Nazário, né, Nazário? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não mete essa. Alisson Silva, Edmundo de Souza. O que mais? Rádio Flash Web, membros do Clube Colônia. A galera que apoia e que mantém o melhor e a maior cobertora brunegra aqui no Clube do Flávio. Marinho, é bom de bater na bola? É. Era o Marinho. É, bate bem, bate bem. É, era o Marinho. Já viram quantos gols saíram de batida de escanteio do Marinho? O Marinho é super limitado na hora do jogo. Mas na hora de bater a bola parada, ele é bom porque ele bate forte, ele bota efeito e tal. Hoje isso é um gol de escanteio, né? O gol do Matheus França com a batida do Marinho. O Marinho é um craque por causa disso, Petit? Não, está longe de ser um craque. Jogador super esforçado. É um jogador que eu acho que o Flamengo não deveria ter contratado. Se você pega a característica do jogador e pega a característica do Flamengo, não encaixa muito, mas isso aí também pode ser trabalhado e ele vir jogar o futebol melhor. Mas o Flamengo, às vezes quem contrata, contrata por oportunidade de mercado e não para preencher um setor do que o time precisa. Esse ainda é um problema do Flamengo. O Flamengo, apesar de ter se profissionalizado muito e ter melhorado em muitas questões, o Flamengo ainda faz contratações que o time não precisa, né? Que é diferente do que o time precisa, na verdade. Agora eu consegui explicar um pouco o que eu queria. Pois é. E aí, esses caras agora? O Neto, na verdade, teve mais notoriedade criando polêmica na TV do que jogando. Vocês concordam comigo? Verdade, pô. É um caça-like, é um caça-like. É um cara que vai soltando ali, vai soltando ali. Por mais que sejam merdas, são merdas que viralizam. E isso pra ele, pra emissora e pro diretor. Galera, o Neto tem um diretor que faz ele falar essas merdas. Ó, abusa dessas merdas. Pode soltando, sabe por quê? Porque essas merdas vão se multiplicando. E pra emissora que ele trabalha, isso é maravilhoso. Pois é. Ó, o Mário Malagano falou o Neto faz um personagem. Claro, mas aí, no fundo, todo mundo é personagem, né, Mário? Se a gente for levar isso em conta. Porque todo mundo... O Nazário aqui é um personagem. É, Nazário. Ou você é você mesmo? Não, eu quando falo de você, sou eu mesmo. O Sereto é um personagem? Pra vocês? Sereto, pra mim, é um idiota. Porque o cara que se presta... Mas além de idiota, ele é um personagem? Não, assim, ele quer... É aquele detalhe que o Petit tá falando. É caça de like. O cara, a declaração... Gente, ele viu outro jogo, cara. Não é possível. Eu li, aí eu pensei assim, pô, não, acho que eu não entendi o que ele falou. Vou ler de novo. Aí eu li, falei, não, tá que tacanagem. Eu tô lendo hoje, tô pensando em outra coisa. Aí li novamente, eu falei, Ah, irmão, na boa, pelo amor de Deus. Então, assim, são os caras que fazem esse tipo de movimento, né? E aí o pessoal... Aí a fiel, que não é fiel, né? Que é infiel. Que na hora que o bagulho aperta, eles metem o pé. Aí eles acreditam. É igual aquela história que uma mentira contada a mil vezes vira verdade. Eles acreditam nessa lenda. E, assim, é construído um monte de mito aí, junto com eles. Pois é. E o gol do Cebolinha? E aí? O cara tá habituado ao Mengão agora, Pitty? Golaço do Cebolinha. E é muito importante. O número de jogos, minutagem, treinamento, isso tudo vai melhorando o jogador. E o Cebolinha vai melhorar muito ainda. E será, sim, um jogador importante. Principalmente após a recuperação do Bruno Henrique. Creio eu que se o Bruno Henrique chegar a um bom nível, a gente não sabe como é que o Bruno Henrique volta dessa lesão, o Cebolinha creou que vai jogar menos jogos, né? Então, você pode preparar melhor o Cebolinha para jogos específicos e tal. Pode diminuir o número de jogos do Bruno Henrique também. Eu acho que isso vai ser bom e muito benéfico ao Flamengo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras.